Olá, tudo bem? Sou o Dr. Rodrigo Lopes e mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor. Iremos hoje entrevistar a Dra. Joara, nossa reumatologista do dia. Iremos falar hoje de osteoporose. É uma fraqueza que dá em qualquer parte do nosso organismo, nos ossos. Doutora, muito obrigado hoje por estar brilhantando o nosso programa, viu doutora? Eu que agradeço o convite. Eu que fico muito feliz de tirar esse tempo para a população de Três Lagoas e região. Quais são as principais apresentações dessa doença da osteoporose, doutora Joara? Bom, então assim, a osteoporose, né, ela é a fragilidade, né, é uma fragilidade óssea, né, do nosso corpo, principalmente acontece nos idosos, né? E ela é causada por uma alteração da microarquitetura óssea, né, e é uma doença muito comum. Ela atinge mais de 200 milhões de pessoas no mundo todo. Olha, é uma porcentagem muito grande, né, doutora? E quando a senhora fala de idosos, a partir de quantos anos, doutora, que o paciente começa a ter essa suspeita de estar com essa doença? Então, assim, no geral, né, a osteoporose se classifica em dois tipos, né, a osteoporose pós-menopausa e a osteoporose senil. O que que acontece? A mulher, quando entra na menopausa, tem uma queda, né, do estrógeno, e isso faz com que ela tenha uma perda abrupta da sua massa óssea. Então, nesse momento, ela já pode entrar na osteoporose, tá? Porém, com o passar dos anos, né, a gente continua perdendo massa óssea. Então, lá, depois dos 70 anos, mais ou menos, ela pode, novamente, ter outra chance de entrar na osteoporose novamente, né? Então, existe a osteoporose pós-menopausa e a osteoporose senil. Senil. E por que que sempre, então, a senhora já me falou, mas vamos pegar um pouquinho mais disso daí, acontece mais nas mulheres ou é só em mulheres? Homem também pode ter osteoporose, doutora? Então, é, então, assim, a osteoporose, realmente, ela é mais comum nas mulheres, porém, não podemos esquecer que um terço das fraturas ocorrem nos homens. Então, a gente precisa investigar os homens também, né? Primeiro, a mulher tem uma massa óssea menor do que os homens, constitucional. E aí, quando vem essa, né, entra nessa fase na menopausa, como eu disse, vai ter essa perda, então, realmente, elas vão, vai ser mais frequente a osteoporose nas mulheres. Certo. Doutora, quais são os fatores de risco para essa doença? Bom, os fatores de risco, acho que o principal é a história familiar, né? Então, paciente que tem, por exemplo, mãe com osteoporose, com fratura de fêmur, né? Então, esse paciente tem que ficar atento para procurar. Mas, fora isso, né, em geral, as mulheres brancas, né? A cada duas, uma a cada duas mulheres brancas vai ter alguma fratura ao longo da vida por osteoporose, tá? Então, baixo peso, então, pacientes muito magros, que mais? Pacientes idosos muito frágeis. Há pessoas que são tabagistas, etilistas, também entra nesses fatores de risco? Também, bem lembrado, tá? Então, pacientes tabagistas atuais, né, que estão fumando, então, aumenta a chance de osteoporose e fratura. Pacientes que ingerem mais de três doses de álcool por dia, aumenta a chance. Que mais? E alguns, uso de algumas medicações, principalmente, uso crônico de corticoide. Então, aumenta bem a chance de osteoporose, né? É, falam, doutora, eu acho que, provavelmente, deve ser mito. Fala que o refrigerante, a Coca-Cola, pode acelerar esse desgaste dos ossos. Isso daí, seria mito isso daí? É, assim, se você tiver uma ingestão, assim, não exagerada de refrigerante, você não vai ter uma perda de massa óssea importante, não. Mas, realmente, se a pessoa só bebe, tem algumas pessoas que trocam água pelo refrigerante. Então, isso pode, sim, causar uma perda de massa óssea. Assim como aqueles que bebem muito café. Então, o ideal é que você beba até três xicrinhas de café por dia. Mais que isso, aumenta a perda de cálcio pelo xixi. Então, ajuda também, né, você perder massa óssea. E, doutora, como que eu consigo saber antecipar a osteoporose, assim, a gente ter esse diagnóstico antes, pra eu não chegar no consultório da senhora já no estágio avançado? É, bom, é uma boa pergunta, né? Então, o ideal, né, é que, o que a OMS recomenda, né? Que a partir dos 65 anos, pras mulheres, e a partir dos 70 anos, para os homens, que a gente faça a densitometria óssea. Que é um exame de fácil acesso, né, é um exame simples de realizar, né, tem uma radiação menor do que o raio-x, tá? Porém, para os pacientes que têm fatores de risco, você pode fazer antes, a partir dos 60 anos, por exemplo. Ou que têm muito alto risco, então, por exemplo, os pacientes que eu cuido, que têm lúpus, ou espondilite anquilosante, artrite reumatoide, eles têm uma chance maior de osteoporose. Então, às vezes, a gente faz até na idade adulta mesmo, sem ser, né, acima dos 60 anos, porque aí você já pode, já intervir antes com o tratamento. Olha, legal! Um minutinho para o nosso intervalo, nós estamos conversando aqui com a doutora Joara sobre uma patologia que ela já deu aqui a porcentagem muito grande, principalmente para as mulheres, que é a osteoporose, a nossa reumatologista do dia. Um minutinho para o nosso intervalo. Legenda Adriana Zanotto